Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo, bom, hoje eu vim fazer um desafio, que se eu cair ou morrer, eu vou ter que dar skip, só que não vale na primeira fase, então bora lá. Então gente, começou a partida, então bora lá, meu Deus, enganar os barulhos de fundo, pois, eu tô preguiça de editar o vídeo, pois eu não tenho mais como editar, pois, eu tava sem a mais ameaamento, mas eu vou tentar fazer o máximo desse vídeo ficar bom, meu Deus, gente, que faz aquilo ali? Ferrou, foi tudo? Calma aí, gente, tá dando umas travadas bonitas aqui, voltei, uh, tá, né, a régua, a régua, meu Deus do céu, calma aqui, já volto aqui com vocês de novo, voltei, gente, aqui, uh, ui, ui, Tá, gente, eu considero isso cair, então, bora lá, né, da skip, pronto, ah, ah, não, ai, ai, Deus, sabe, tô pensando em botar cinco fases, sabe, eu estou pensando em botar cinco fases, sabe, eu estou pensando em botar cinco fases, Gente, enganar aquela, aquilo que eu falei aqui, se cair na primeira fase, não vale, vale sim, agora vale, pronto, Tô aqui, de, ah, véi, mas bora lá, né, gente, se vocês quiserem mais vídeos de Toy, comenta aqui, abaixo, né, Ai, meus queridos skips, vocês são muito bonitos, tá, tenta não cair, né, pois é um pouco difícil, gente, naquela, naquela hora que eu falei assim, que não valia, tipo, cair na primeira fase, vale, pois tem gente que não aceita, Então, eu não quero briga no comentário, mas assim, cair assim, gente, não vale, não vale, não valeu Aqui, 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 agora nós temos que ir ali, aqui, 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 bora, para passar, gente, vocês estão felizes pela Páscoa? Pois eu estou, eu quero comer, eu quero comer ovo de Páscoa, Esperei tanto para esse momento, e já cheguei em uma fase que eu odeio, ei, que bonito, ai, meu Deus do céu, já shift, Ah, então bora lá, né, para a próxima partida, é que, gente, eu tenho uma saudade das fases antigas, sabe, tipo, eu amava, eu ainda amo, As fases antigas, pois, ah, não, gente, eu dei bobeira, né, por favor, gente, me perdoe, mas eu vou tentar passar de novo, Pois meu Deus já está travado no shift, então, né, bora lá, né, bora lá, né, bora lá, né, Então, gente, já deixa seu like, já inscreva-se no canal, espero que sim, espero que sim, né, tem que dar o like na ponta do nariz, tem que dar o like na ponta do nariz, Ah, gente, eu vou dar uns 500 skip aqui, pelo amor de Deus, gente, o crédito desse vídeo vai para todo mundo que fez, pois, Essa ideia deu na minha cabeça do nada, achei que era a face do Paul Croft, mas já está com um código aqui, um código aqui, 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 ah, não, 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 ah, ah, não, ah, 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 ah Aqui Calma aí Calma, vou tentar dar um lácte Agora vou tentar dar um fecho Eita misericórdia Eita jejus Oi Oi Aqui 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 Ah não Por isso que eu faço tão impossível Pra mim hoje Quanto é pra eu cair Eu não caio E quanto é pra eu não cair Eu caio Nossa Que lindo Né Toy Você está muito legal hoje Aqui 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 Ai meu dedinho Doeu Meu dedinho doeu Aqui 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 Calma aí Meu Deus Aqui 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 Calma Já shift Pronto Porque sem shift Sou uma Então né Ei Toy Ai Toy Eu te amo Sabe Toy Eu te amo Sabe Toy Eu te amo Sabe Então bora lá Ai Meu Deus Calma 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 Aqui 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 Gente Alguém me disse A faixa do crof Saiu Alguém me diz Alguém me fala Que não Gente Alguém me fala Que não Que não saiu Pelo amor Pelo amor De Deus Aqui Alguém me diga Que ela não saiu Aqui 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 Gente As aulas de vocês Voltaram As aulas de greve É claro Que vocês devem estar em casa Hoje Porque eu acho Que hoje é feriado Ou sei lá Meu Deus Tá 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 Gente Me fala aí Outro tipo de vídeo Aí Pra eu fazer Pois Eu não sei Que vídeo Que eu faço Aqui As mil caídas Que eu tô dando Meu Deus Passar aqui Né Eu sou uma nube Completamente Ai Almei Ui Jesus Ah não Ah não Essa fase não Ui Eu tô cega Aqui 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 Aê Aê nada Não Será que Pelo menos Uma partida Eu vou conseguir Passar Será que Uma partida Eu consigo Aqui Calma 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 Gente Essa aqui É a skin do canal Tá Decidi que vai ser essa Ai Calma 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 E No cabelo Eu me inspiro No cabelo De Da minha Sabia que eu não Consegui passar Sabia Valeu Toe Eu te amo Te amo Toe Você é meu melhor amigo Toe Sério Toe Você sabia que eu tenho dificuldade nessa fase Sabe Sabe Toe Então Os 15 skips que eu tô dando Os 15 skips Então Calma aí Aqui Aqui Calma Eu já volto Gente Eu acho que eu tava botando o dedo no áudio Sério Deixa eu botar o dedo no áudio Então Gente Só mais dessa partida E acabou o vídeo Ui Finalmente Uma fase que eu sei passar Finalmente Então Gente Pronto Gente Voltei Aqui Finalmente Uma fase que eu posso saber Passar Finalmente Tic-tac 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 Então Né Gente Bora encerrar esse vídeo Então Bora lá Então Gente Foi esse vídeo Espero que tenha gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Beijos Até o próximo vídeo Tic-tac